Charme Music A grandeza dessa aqui, que é o Charme Music RJ, valeu? Leve ser muito meu irmão aí, meu parceiro de rádio, valeu? Grande DJ Max Amorim, cara aí que tá renovando o charme aí no Brasil, né? Rio de Janeiro é pouco, no Brasil. Tocando muita coisa nova aí, trazendo mobilidade pra galera sempre. E eu aqui espero, né, corresponder em nome dos mais de 15 mil inscritos, rumo aos 16, né, Amorim? Daqui a pouquinho tá chegando aos 16. Tocar um pouquinho de charme aí também, tentar seguir o teu estilo aí, teu padrão. Simbora, Seacrest Beats DJLC, simbora, vem comigo. Qualidade é aqui. Mixagens DJLC Seacrest Beats DJ Coment gotta Sydney Como eu me diss Seacrest Beats DJ Comentjo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Acesse o nosso site www.fema.org 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau 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 Qualidade é aqui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri This is your daddy I'm telling you right now That I love you Through all of your All the troubles I'll be right there for you Son, I'm so glad that you're here It's such a privilege Qualidade é aqui Rádio Black Mix I'm around with the hip of God I'll continue to be the best father Behind me Because as long as you're happy I'm happy too This goes to my child I'm so happy That you are around This is your daddy I'm telling you right now That I love you Through the ups and downs I'll be right there for you This goes to my child Você está curtindo o Classic Beat Mixagens DJ LC If I had a dollar Every single time that you came to me with drama I would be rich Richest girl in your world Oh yeah When you have your moments I call it like it is I just need for you to own it Why don't you fix What's broken in your heart You should know about love I don't think so No, 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 baby You should know about love I don't think so No, 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 baby You should know about love I know what it is I know what it is Boy But I thought I told you I thought you saw All the diamonds in my crown Boy Let me remind you Of who I am That so many I lost count Qualidade é aqui Mixagens DJ LC If we're being honest Let's talk about the leaks That keep dripping in your promise You know they drift Boy, don't drift Oh no I do it all with a purpose You're just into the lens But don't even gotta focus Are you serious? Can you see, baby? You should know But now I don't think so Don't think so Nothing to know, baby You should know By now I don't think so No, 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 baby You should know But now I know what it is I know what it is for But I thought I told you I thought you saw Tchau. Você está curtindo o Classic Beat, mensagens DJNC. Tchau. 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 Você está curtindo o Classic Beat, mixagens DJNC. Tchau. 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 Qualidade é aqui, Rádio Black Mix. 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 É pra frente que se anda, mano. Muito obrigado pela oportunidade. E se embora. Vamos que vamos. Qualidade é aqui, Rádio Black Mix. E aí E aí